Faltava abandonar a velha escola Tomar o mundo feito porta-a-tora Fazer da minha vida sempre o meu passeio público E ao mesmo tempo fazer pelo meu caminho só do meu mundo Talvez eu seja o último no anjo Os rios para este oceano atlântico Só falta ver unir a zona norte azul do sul Iluminar a lindade já que a morte cai do azul Só falta de ver O dia e o dia dever Faltava abandonar Sem gente grande pra poder chorar Me dá um beijo então A terra da minha mãe O dia e o dia dever A bunda sim Sem a verdura Deixa-se Teu coração Se a loucura Então Melhor não ter razão Me dá um beijo Me dá um beijo então A terra da minha mãe Polícia Polícia É viver A vida Sim Sem a verdura Deixa-se Teu coração Se a loucura Então Melhor não ter razão Estre nas mãos antenna Explora Até por